Música Saberemos nos próximos takes Depois de uma semana fora de casa, chego aqui no terraço do prédio e tá tudo diferente Estamos em obras, pelo jeito Meu Deus do céu, vamos ver o que tá acontecendo por aqui Não! Muitas e muitas pedras decorativas e a Staud fazendo merda Não, minha filha, meu Deus Aqui haviam pedrinhas decorativas, aquelas brancas Os móveis estão todos fora do lugar Aqui também, entre essas pedras, haviam as pedrinhas brancas Eu acho que eles tiraram pra limpar e pra repor E, meu Deus, aquelas cadeiras estavam todas aqui Vamos Staud, levar o cocazão dela pro lixo Vamos Staud Vem! Agora fazer um cafezão e trabalhar Salte! Vamos! Vamos pra casa, Lucinha Acabamos de comer a nossa super marmita E o mozão tá fazendo agora nossos suplementos, nossas vitaminas Que prova de amor esse meu marido Uma vitamina C com o Vital Boost Estou tomando um Vital Boost e também Mindful Pra dormir eu não tô tomando o Easy Night Porque dormimos bem até o momento Vamos dissolver o Vital Rust com a vitamina C Do nosso copo maravilhoso Nosso copo maravilhoso que a gente tá estudando em calha Eu sei que vocês estão julgando minhas unhas, mas não se preocupem Hoje faremos manutenção Essa semana é uma semana muito importante pra nós Temos muitas coisas importantes e relevantes na nossa vida pra fazer É uma semana de lançamento da Health Performance Que é uma marca que eu venho falando pra vocês nos últimos vlogs A nossa parceria com a Vitória Labs e com o Felipe Borbi e a Jordana Que são os nossos experts Então a gente tá lançando suplementos pro sono, pro intestino e pra performance Então é uma semana bem importante Que a gente vai precisar trabalhar bastante E fazer muita coisa acontecer Além do mais, é a semana que a gente vai assinar o nosso financiamento Pra construção da nossa casa Sabe aquele misto de medo com empolgação? Então, estamos tomando uma decisão pela coragem e não pelo medo Dá um friozinho na barriga, mas a gente sabe que é capaz de fazer tudo isso dar certo Só depende do nosso empenho, da nossa dedicação Isso está acontecendo Estamos muito felizes Cheguei em casa agora Estava no salão de beleza fazendo as minhas unhas Afinal, precisamos cuidar da nossa imagem pessoal também, né Nossa, tava uma barulheira lá Eu tô até um pouco com dor de cabeça Que eu sou uma senhora Pra quem me conhece sabe que eu sou uma senhora Cheguei em casa, tá um silêncio absoluto O mozão tá no hub Agora eu preciso fazer um chimarrão E recuperar toda a minha energia que foi gasta Preciso estar com a mente boa Pra fazer as próximas reuniões do dia E é isso, bora! Música 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 Eu e o Mozão estamos definindo onde vamos Queremos comemorar a assinatura do nosso financiamento Pra construção da nossa casa Porém, nós sabemos onde está chovendo Não queremos pegar chuva Porque somos taurinos E gostamos de conforto Muitas dúvidas Ou tratoria Aí a gente pega chuva Outback Não pegamos chuva Saberemos nos próximos takes Hoje foi um dia intensamente cansativo Mas muito produtivo Um dia que valeu a pena Esse dia de hoje foi muito louco Muito louco Assinamos nosso financiamento Fizemos uma consultoria muito boa com a Lê Depois disso Correria Correria E reuniões Estamos cansados Mas não vamos desistir de comemorar Afinal, a gente é taurino E a gente nunca sai de casa A gente sempre comemora com teleentrega Que vergonha Não queremos ser essas pessoas E por isso a gente vai se fazer um esforço Hoje nós vamos sair de casa Não é porque a gente ta há 20 anos Quer dizer, 15 anos junto Que a gente não vai comemorar Que nem um casal romântico É isso que queremos Né mozão? É É Já vai se fazer um esforço É isso que queremos ser um esforço É isso que queremos ser um esforço Tchau, tchau. O Hortal 8 do 8 é hoje, então a energia da prosperidade no dia de hoje tá bombando. Eu e Mozão acordamos cedo, colocamos uma energia maravilhosa pra elevar a nossa energia. Fizemos as nossas orações. É dia de lançar Health Performance, então estamos muito ansiosos, muito animados com o dia de hoje. Temos muita coisa pra fazer ainda, os últimos dias foram de bastante dedicação nesse projeto. Na verdade faz um ano que a gente tá desenvolvendo ele, junto com os nossos sócios. E hoje é dia de lançamento, teremos uma live, às 21 horas, do Felipe com a Jordana. Eles vão apresentar todos os produtos e liberar o acesso do e-commerce. Então, hoje é um dia muito importante. Jesus, fica bem louca quando ele chega. Não poderia dar atenção, a gente tá fazendo tudo errado. Vamos estragar nossa cachorrinha. Como é que eu não vou dar atenção? Como é que eu não vou dar atenção? Mozão realizando os últimos testes do e-commerce da Health para o lançamento. E eu comecei a preparar uma sopinha de capelete pra gente tomar com vinho e assistir a live. Temos que ficar de prontidão durante toda a noite pra ver se tudo vai funcionar perfeitamente no e-commerce. Mozão, você tá ansioso também? Mozão tá concentrado. E a cachorrinha, tá ansiosa? Tá ansiosa pra live? Mozão, você tá ansiosa? E esse tema, hoje, a terra mais em alta do que a fita, o que faz contato pelo nosso corpo, que a gente vai ter um texto. Então, eu vi um texto, os ingredientes que mais me ajudaram na população, para que eles me ajudaram muito no alimento prazer, aquelas coisas que eu precisaria empregar a um emprego. Sita! Fica! Tô te observando. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vem! E ontem tivemos o lançamento da nossa marca Health Performance. A live foi um sucesso, a Jordana e o Felipe deram uma aula sobre saúde, intestino, mente, performance. Então, tivemos boas vendas, ficamos bem animados com o futuro da marca. E hoje de manhã, nós vamos no Malmo Aptos, que é um empreendimento que a gente lançou alguns anos atrás, junto com a Lantar Construtora, com o Fernando Langaro. Então, nós vamos lá captar algumas imagens pra fazer um case completo desse projeto, que a gente fez nome, marca, marketing digital, marketing de lançamento. E a gente é fã deles, inclusive se tornaram nossos amigos. E o Fernando é o arquiteto que desenhou, que projetou a nossa casa. E o Fernando é o arquiteto que desenhou o arquiteto que desenhou o arquiteto que desenhou. Que acreditam nos seus empreendimentos, que os seus empreendimentos são contemporâneos, né? Eu digo muito como um todo, né? Então, quem gostaria de potencializar os seus empreendimentos, os seus produtos? E aí